Muito bem rapaziada, vai entrar no ar aí, ó, programaço live das galeras do Som Las Vegas, ok? Vamos nessa então, já está no ar, a partir de agora, a live, toda quarta-feira, você sabe, tem a live especial do Som Las Vegas! Atenção massa funkeira do Rio de Janeiro Este é o laser Atenção para a contagem regressiva Ten Nine Las Vegas Eight Seven It's automatic, baby I know you feel it Just that Six Five Four Three Two One Four 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 O caju do mal, o terror do chaparral 2-0-9, tem que respeitar, gajo, gajo, terror, do lado ar 2-0-9, tem que respeitar, gajo, gajo, terror, do lado ar O caju do mal, o terror do chaparral 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 A perfeita, o do golpe, fazendo o golpe, fazendo o golpe A perfeita, o raiz, a deixar mal Milado, milado, João Meia, 30, pega geral Forte abraço aí, Jorginho Aguiar, Cabo Frio, São Pedro e Arraial União, bonde nervoso, tamo junto, hein! Milado, João Meia, 30, pega geral Milado, João Meia, 30, pega geral 3-3-2-8, sequestra, olaria, deixa mal Milado, milado, João Meia, 30, pega geral Essa, 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 essa É mais uma produção Las Vegas, a melhor do Rio Alô, Cleuson de Manilha Dá um salve pra geral de Manilha Boteiro reta vela, rua 100 E Rio Bonito, tamo junto, moleque É maldição da noite, hein! A União formou, tá ligado, é mas que manda Cabo, Rabo, Fri, São Pedro e Guada Arraial e Araruama A Lerê, é a região dos lagos do poder Ei, ei, a Lerê, é a região dos lagos do poder Ei, ei, ei A Lerê, é a região dos lagos do poder Alô, Bira Silveira, tamo junto, hein! Alô, Maldição da Noite! Esse é o som Las Vegas Até as nove, é a live das galerais, hein! Forte abraço aí, Cláudio Gomes, alô Três Rios! A baseada ligadinha no programa do Solas Vegas é live E tortei-nos pela saco da melota na bolada Las Vegas Rua feia e reta velha, novamente a gente mata E tortei-nos pela saco da melota na bolada Rua feia e reta velha, impunite de na cor Se a joelha lá do ar cegou a maldição da dor Rua feia e reta velha, impunite de na cor Se a joelha lá do ar cegou a maldição da dor É na hora de puxar o bonde do sequestro de manilha Alô de mundo, com o puxado, com o puxado Contente ao da segunda, lá dentro do bala, esse impune Passando ouve-se o seu Alô Fábio Mota, tamo junto Forte abraço pra rapaziada de Valência Alô Gustavo Gouveia Alô São João, boa noite a todos aí Tamo junto, hein Leonardo dos Santos, som de bola Lindo do Parque São Gonçalo Se a joelha lá do ar cegou a maldição da dor Se a joelha lá do ar cegou a maldição da dor Tela da frente, que aí vem o massacre Quem vai nos chamar? Quem vai nos chamar? Tela da frente, que aí vem o massacre Quem vai nos chamar? O André é seu Corrindo do parque Se a joelha tá longe de Deus Tela da frente, que aí vem o massacre Lindo do Parque São Gonçalo 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 Forte abraço aí, Leandro Santos Vila Aliança, tamo junto, hein Caratinga, Minas Gerais Alô Keila Andrade Vamos junto Forte abraço pra rapaziada de São João, hein Para o que é o baile, todos moreninhos de São João Forte abraço aí, meu amigo Olho de boi Alô Alexandre da Silva Trindade Caçador, tamo junto, hein Tá raspada com dinheiro na mão Pra dar o que é o baile, todos moreninhos de São João Forte abraço, passando ouve Passando ouve Essa é mais uma produção Plásticas Alô Max Ney Oliveira Forte abraço a rapaziada de Paraty Rapaziada de longe, ouvindo o Sola Vegas Aí, forte abraço a toda rapaziada Alô Fernando Vada alô pra rapaziada da Trindade Caçador Tá tocando aí, ó Alô Carlos A negão que puxa um ponto load com a delo do destino Irmão suona produção A cinza A finance A unza Forte abraço a rapaziada de Campo Grande Alô Vila Aliança Alô Carlinho da Trindade Caçador Tamo junto moleque Forte abraço meu mano Olho de Boi Forte abraço meu mano Olho de Boi Tico Tico Sete da Pracinha Terror de Padre Miguel Guerreiro das Antiga Disposição e Cruel Tico Tico Sete da Pracinha Terror de Padre Miguel Alô Ricardo da Silva Cruz Fortalece aí a Cuca e Porto Novo Lógico É força a segurança Terror de Padre Miguel Tico Tico Sete da Pracinha Terror de Padre Miguel Alô Fernando, lá do Espírito Santo Rapaziada boa, capixaba Minha família capixaba Tamo junto Fernando Um abraço aí pra rapaziada Se possível De Guarapari Muxaba Produções e mixagens Serginho DJ Sem medo da morte O terror do Lato A Estrada da Posse Forte abraço a rapaziada Da Estrada da Posse Caroba e Mendonha Sem medo da Posse O terror do Lato A Estrada da Posse O monte da Caroba Sem medo Sem medo da morte O terror do Lato A Estrada da Posse O monte da Caroba Sem medo da morte Sem medo da under Tem medo da Lato A Estrada da Posse O monte da Caroba Trestar da Posse Reforça a segurança, sem medo da morte, o terror do lado do ar Estrada na fonte, o ponte da caroba Reforça a segurança que eu quero sequestrar O terror é o porto novo quebrador de lado do ar Alô Jefferson, eu sou Pinheiro, manda um alô pra rapaziada da falange Reforça a segurança que eu quero sequestrar O terror é o porto novo quebrador de lado do ar Bad Boy de rua, somos da Cucá Aqui tu tirar, tem pé, pega aqui, pega de lá Bad Boy de rua, somos da Cucá Aqui tu tirar, tem pé, pega aqui, pega de lá Reforça a segurança que eu quero sequestrar O terror é o porto novo quebrador de lado do ar Hoje aqui é só galerão, hoje é a live das galeras Mas amanhã com certeza toca todas as montagens da Las Vegas aí Que pega pra urbe, vai pegar pra geral A melhor do que Las Vegas Essa daí vai especialmente pra filha do Jeff, essa é a Júlia Forte abraço aí pra rapaziada da reta velha, em especial o amigo Kaká Já toquei maldição da noite aí É a equipe das Cameras Alô Anderson, abrigo, forte abraço aí meu filho, tamo junto, sempre sempre É a equipe das Cameras É a equipe É a equipe das Cameras É a equipe das Cameras 870 A melhor do Rio É a equipe das Cameras É a equipe das Cameras É a equipe das Cameras Elson Las Vegas Tamar ou pra guerra vai ter que aturar Santa Maria de Jacaré-Faguá A favela da Freiboy O morro do Sacrinha Tamar ou pra guerra vai ter que aturar Santa Maria de Jacaré-Faguá A favela da Freiboy A favela da Freiboy Coi, coi, coi do morro do Sacrinha Sardinho, TJ Baila de galera é com a equipe Las Vegas A me jovem do Rio Tamar ou pra guerra vai ter que aturar Santa Maria de Jacaré-Faguá A favela da Freiboy Forte abraço aí pra rapaziada da antiga de Barra Moça Alô Wesley Valadares, tamo junto, boa noite Produções e mensagens Serginho, DJ Aí Igor, Gordinho, Gordotuz, 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 Leitão Aí bom de perder, demorou hein Vamos nessa aí Vamos sacudir Praça do Rocha, Itambi, Galo Brancô Buraco do boi, a cuca marimbozou Com de fé em Deus, lá do bem quebra, quebrou O lá do ar se apavorou Praça do Rocha, Itambi, Galo Brancô Buraco do boi, a cuca marimbozou Com de fé em Deus, lá do bem quebra, quebrou O lá do ar se apavorou E aí Igor, Gordinho, Gordotuz, Gordotuz, Roque em Goiabu Alô Luciano Prucoli, Cabo Frio na área, bom de nervoso, toquei, vou tocar, vou ver se eu acho outra de Cabo Frio aqui ó, peraí. E aí, que espilasfex? É a equipe da... Eu moro aí, companheiro, quero ver só o bode do Spinatzen, Alô Luciano, Alô Luciano, Cabo Geral, Juninho Maluco, Que Fico, quero ver pro alto, só disposição, hein? Quero ver só o bode do Spinatzen, só disposição, hein? Quero ver só o bode do Spinatzen, Alô Luciano, Alô Luciano, Logo Geral, Ot regel, Otário, 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 Ot� Olha meu mano, estamos juntos hein, vamos tocar, vamos tocar. Quando a allô, Arreta Velha, Itaaboraí, 555, Bonde Infernal, forte abraço aí, Alô Cacá, Complexo da Falange na área, Serginho 的 Ambac Renato! Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange aí. Deu xará, já toquei um ataque com a falange. Alô, Binho! Forte abraço aí a rapaziada de Petrópolis. Alô, Binho! 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 Com você, tem um ator de Petrópolis! Alô, Binho! Alô, Binho! Seguência! 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 Forte abraço aí a rapaziada do Conjunto! Para parabó, hein! Alô, Verdadeiro Cabo Sul! Vou tocar aqui, tamo junto! Alô, Binho! 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 Forte abraço a rapaziada de Petrópolis, hein? Alô, União do Quitandinha! O Curado já tem irá, ver acontecer! 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 Seguência, rotocope, seguência, rotocope, passando ouve em você. Devo, 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 devo de Maria Paula. Devo, 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 Forte abraço a rapaziada do Apolo, tamo junto, alô Moisés Júnior, Alexandre Ribeiro Bebo de Maria Paula Pior que o bicho papão Bebo de Maria Paula A favela do Apolo, pra botar geral pra fora E botar um vale bom, na montagem do Chegóra A favela do Apolo, pra botar geral pra fora E botar um vale bom, na montagem do Chegóra Quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, favela da O, União Maribondor Quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, quem porra, quem porra E de torta o baile bom, na montagem do Chegóra Vamos nessa moleque, alô reta velha presente na área, vai tocar moleque Pra botar geral pra fora E de torta o baile bom, na montagem do Chegóra A favela do Apolo, pra botar geral pra fora Vou puxar uma aqui lá do fundo, hein Vou botar o baile bom, na montagem do Chegóra Essa daqui é pra quem curtiu o som Las Vegas lá no Citrus Clube de Itaboraí, hein Demorou! Cinco, 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 pode ir pernal, reta de Itaboraí Cinco, 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 banho Cinco, 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 banho Cinco, cinco, banho Cinco, 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 banho Alô Alexandre, e Treza, tamo junto, moleque Saracuruna presente, hein Cinco, 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 pode ir pernal, reta de Itaboraí Tu te não vai se deixar mal Cinco, 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 pode ir pernal Reda de Itaboraí Tu te não vai se deixar mal Não, mole de vadia, malé O urbucci tá ali na frente E depois pede perdão Parada é o terror, vem pro Rosarão de Van Acaba com o baile, quando toca o ração Acaba com o baile, quando toca o ração Forte abraço aí a rapaziada do ABC de Saracuruna, lógico Tamo junto, alô Santa Lúcia, o pódio do Jotvarn Rosarão de Van, acaba com o baile, quando toca o ração Se revoltou, parada, quebra, quebrou Parada é o terror, vem pro Rosarão de Van Acaba com o baile, quando toca o ração Parada é o terror, vem pro Rosarão de Van Acaba com o baile, quando toca o ração Se revoltou, parada, quebra, quebrou Mulher, 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 ufa, cala, doa, não para em pé Pior que é, parada, faz o que quer Acaba com o baile, quando toca o ração Enquanto eu viver, o mal vai triunfar Tamo junto, alô Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Vamos lá, Tamo junto, alô Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Vamos lá, Tamo junto, alô Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Vamos lá Produções em Pizzagens Sérgio DJ Alô Rogério Vieira, tamo junto, moleque Isso aí, alô Otto de Niterói Alô meu amigo Teto da Otto O mal vai triunfar Tamo de Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Enquanto eu viver, o mal vai triunfar Tamo de Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Vamos lá, Tamo de Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Tamo junto, Tivão, Vila Kenneth, bem lembrado, vamos que vamos Tamo, tivo, tivo, vamo, tivo, vamo lá Isso aí, hoje é pra gente botar os corintianos pra correr Esse negócio é infiel, num tá com nada não, vamo que vamo Tamo de Santa Lúcia, a caça só do lado do rio Vamos lá Aqui no rosário quem manda é o ABC Aqui no rosário quem manda é o ABC Matou o mundo de, matou o mundo de, matou o mundo de, diabamos PF Matou o mundo de, diabamos PF Aqui no rosário quem manda é o ABC Aqui no Rosário, quem bota é o ABC Aqui no Rosário, eu sou mal Aqui no Rosário, eu sou mal Aqui no Rosário, quem bota é o ABC Aqui no Rosário, quem bota é o ABC Matou! Com a gente não tem caô, chegaram o aciclone Tubor de quebra, quebrou, Santa Rosa e o Barbante Os filézinho vão sacudir, a vila estremece o baile Quando toco o ICT, balança, balança O que eu quero ver, Santa Rosa e o Barbante Se a vila que nem é, não adianta Porte abraço a rapaziada do Cangulho e Ana Clara, hein? André é gordinho, meu filho, tamo junto, meu filho Alô, André ABC bolado, tamo junto Alô, Renatinha Viana Vila, 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 Vila Puxa o bode! Tem o maldito que bota terror! Ana Clara Cangulo! Aqui, chorou! Alô, Ana Clara Cangulo! Alô Morrazu de Caxias, de lá que se estera Esse bonde é pesado lá no Caxiense Maldito que bota, ferrou, arraxada, cabulou, assustou Quero fazer uma pergunta pra todo mundo, hein? Cadê a rapaziada da Roto? Tudo bem, é paz e é amor Cadê a rapaziada da Roto? Tudo bem, é paz e é amor Cadê a rapaziada da Roto? Cadê? Todo bem, tá bom, tá bom Sequência, roto, ó Sequência, roto, ó Sequência, roto, ó Passou de um pouco, fazendo o suficiente Toque! Toque! Sequência, roto, ó Se a rapaziada da Roto? Passou de um pouco, fazendo o suficiente Passou de um pouco, fazendo o suficiente 跑, fazendo o suficiente Cadê a rapaziada da Roto? Cadê? Toa, rodo, ordo, oa, oa, a, oa, oa, a, oa, 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 a, oa, 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 OO Olê lê, olá lá, o binário e a cisterna e o borrado de caxia Olê lê, olá lá, o binário e a cisterna e o borrado de caxia Olê lê, olá lá, o binário e a cisterna e o borrado de caxia A Bumor do Rio A nossa intenção é de pesco lexar O binário e a cisterna e o borrado de caxia A nossa intenção é de pés por achar O bilá que a lista é um porraço de energia Aqui, o bilá que a lista é um porraço de energia Aqui, o bilá que a lista é um porraço de energia Equipe Las Vegas, a tradição do país Esse é um senhor, a família, quem mais vão chamar? Pode ficar bom lado, seu recalque é nossa fama Bamba, 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 guariu, essa rosa é queimada Pode ficar bom lado, seu recalque é nossa fama Bamba, 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 guariu, essa rosa é queimada Pode ficar bom lado, seu recalque é nossa fama Nota rosa requimada nota rosa requimada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh VIEMOS DO INFERNO PRA BOTAR TERROR FABINHO DJ PRODUÇÕES EM PIXAR SERGINHO DJ Só tem Rote Vale, Pastor e Pitbull Somos de Santa Lúcia e mordemos qualquer um Só tem Rote Vale, Pastor e Pitbull Somos de Santa Lúcia e mordemos qualquer um Equipe Las Vegas, a tradição dos bailes Só tem Rote Vale, Pastor e Pitbull Só tem Rote Vale, Pastor e Pitbull Somos de Santa Lúcia e mordemos qualquer um Vamos invadir ali Vamos invadir ali Vamos invadir aqui Sequência Rodocorre Sequência Rodocorre Passando o rodo em você Passando o rodo em você Ah, melhor do Rio Cinco dezenove Pião e Castelar Aguacha do Redentor Demorou para balar Demorou para balar Equipe Las Vegas A tradição dos bailes A melhor do Rio Vamos esculachar, hein Bora, abolição Puxa lá pra fora, hein Vamos esculachar, hein Bora, abolição Puxa lá pra fora, hein Quero ver Puxa lá pra colar Puxa lá pra fora, hein Puxa lá pra fora, hein Fá Pinho DJ, hein Puxa lá pra fora, hein Puxa, puxa, puxa o bote O bote da Índia é o que era do meia Puxa Corrente de aço é ruim de arrebentar O bote da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar O bote da Índia é o terror do lado ar Cidade das maletas O bote da Índia é o terror do lado ar Corrente de aço é ruim de arrebentar Morro do adeus O bote campeão já reapareceu Cidade de Deus, da cora Morro do adeus Alô Juliano Luiz, tamo junto, só playboy bem lembrado Alô João Luiz Motoka, Tuninho Magrão, Rampirinho, Giorbete Baratão, Morra Azul de Caxias Tamo junto, rapaziada boa, Pilac, Cisterna e Morra Azul de Caxias O fã de campeão, Jair apareceu Aime de galera, é com a IPP, Las Vegas Produções e mensagens, Serginho, DJ Alô Marcelo Silva, Coreia de Saracuruna, rapaziada bravíssima Aime de galera, é com a IPP, Las Vegas Quero ver, só playboy, no bonde da dona Marta, Estadão de Niterói Quero ver, só playboy, só, só, só playboy, só, só, só playboy, só, 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 só playboy, só, 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 só Alô Fagner, moleque Fagner, há quanto tempo, hein? Quero ver, só playboy, no bonde da dona Marta, Estadão de Niterói Rapaz, a parada aqui, rapaz, a parada aqui ficou boa, hein? CDD, moleque CDD, toquei ainda agora, mas posso tocar de novo, calma aí, vamos lá Alô Fagner, pode pular, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lápodinho Twitch, hemos fait Seguência, retorância, 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 retorância Parte da pandemia, birthday taсти na badonnal wrest who Liberty do Korea Yannass 용중에 Allies 衝 throes Tu não tem nada com isso, porra é a pega alemão Vacilou, pega amigo, nós voltamos pra fora Tu não tem nada com isso, porra é a pega alemão Vacilou, pega amigo, puxa um monte Sequência, outro monte, sequência, outro monte Façando, 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 façando Se nós vim, tá puçado lá do ano, fica um O bote do Coréia, lá do dedo em qualquer um Se nós vim, tá puçado lá do ano, fica um O bote do Coréia, lá do dedo em qualquer um Se nós vim, tá puçado lá do ano, fica um O bote do Coréia, lá do dedo em qualquer um Se nós vim, tá puçado lá do ano, fica um O bote do Coréia, lá do dedo em qualquer um Tem um fome, mas tem mais, tem moral no baile inteiro Pede boy da CDT, terror do Rio de Janeiro Vem, que vão cantar! Vem, que vão cantar! Vem, Deus! Vem, Deus! Vem, Deus! Vem, Deus! Vem, Deus! Vem, Deus! César Oliveira, meu amigo! Hoje é só galerão! Amanhã a gente toca o resto, ok? Do programa Las Vegas! Pode deixar, tamo junto aí! Tem conceito, tem moral no baile inteiro Pede bola, CDT, derrubou-se Seguência Rodocopi Passando ouvi-se, passando ouvi-se Pulou-me com o macaco, de um lado para o outro A união de neve vai te quebrar de novo Pulou-me com o macaco, de um lado para o outro A união de neve vai te quebrar de novo Pulou-me com o macaco, de um lado para o outro A união de neve vai te quebrar de novo Pulou-me com o macaco, de um lado para o outro A união de neve vai te quebrar de novo Faz o baile tremer Faz o baile tremer Corte do justo, engarece do tempo 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 Vamos que vamos, rapaziada Daniel Oliveira, meu camarada Tamo junto, hein? Alexandre Paiva A live vai até as nove Covanca, Covanca Covanca de Caxias ou Covanca de São Gonçalves? Leandro, fala aí Tamo junto, hein? É a semente do mal Que nasceu no lado do ar Vem bequete e ricado Já pegando todo mundo Brinca, viu? É o terror Puxa um monte com bicudo Os guerreiros de manilha Eles não vão te perdoar É a semente do mal Que nasceu no lado do ar É a equipe das galeras Puxa um monte de galeras É com a equipe É com a equipe Las Vegas Puxa um monte de galeras Equipe Las Vegas É a equipe das galeras Essa é mais uma produção Vem bequete e vila ou peralhar De DJ solta do poder Pra maior da baixada O bondido Wolverine Juntos com outros da guerra Formou a maior do rai Onde só tem moleque e fera União de Cabo Sul Vem bequete e vila ou peralhar De DJ solta do poder Pra maior da baixada Seqüência Aqui é o Wolverine falando Seqüência Voler Passando em ouro Passando em ouro Voler Voler Carraba em ouro Voler Tu tudo para o boi A tuja cara na cova De lá da trepa sim Tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá na moral Tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá na mão Tá na moral Muito bem rapaziada Lembrar você o seguinte Dia 4 de novembro Tem aí Mauate São Gonçalo Pra rapaziada É o Super Bailão Olha só Se liga 10 equipes de som 10 equipes Las Vegas E mais 9 equipamentos de som Dia 11 de novembro Tem a Super Festa Da rapaziada Lá de Manilha Alô Jorginho Alô Bicudo Tamo junto É o São Las Vegas Sacudindo a rapaziada De Manilha Ok Vamos nessa então Encerrando por aqui Os trabalhos Hoje Amanhã Tem aí o programa Do São Las Vegas A partir das 8 da noite Na rádio Las Vegas FM .com.com.br Com transmissão simultânea Pra rádio 96,2 Parque FM Pra rapaziada Do Norte Fluminense Ok Vou tocar minha saideira Forte abraço A toda rapaziada Saideira do São Las Vegas A menina pediu Deixa eu ver Como é que é o nome dela Cara Como é que você vai esquecer Alô Rita Nascimento Saideira é sua Tchau tchau E até amanhã Com o Fabinho DJ Vamos nessa Música Equipe Las Vegas É a equipe Das Galeras